O governo federal reformulou o Programa Nacional de Capacitação das Cidades e relançou hoje a iniciativa. A meta é capacitar os agentes públicos em políticas urbanas integradas. O novo programa Capacidades lançado nesta cerimônia foi totalmente reformulado. A iniciativa visa capacitar agentes públicos e sociais nas três esferas de governo para auxiliar na implementação da política de desenvolvimento urbano de estados e municípios, como habitação, mobilidade e saneamento ambiental. Segundo a Agenda Internacional, o ambiente urbano deve ser um dos principais temas de discussão para adaptação às mudanças climáticas e as novas tecnologias podem auxiliar, aliviando os impactos. O programa Capacidades é pautado pelas soluções verdes, baseadas na natureza e na diversificação de territórios e regiões, visando o bem-estar social das pessoas. O programa Capacidades vai ensinar técnicas de gestão da aplicação de recursos sob a responsabilidade do Ministério das Cidades e também técnicas de planejamento territorial voltadas para a melhoria da vida nas cidades. E, acima de tudo, retomar o Pacto Federativo. Pacto Federativo esse que foi abandonado nos últimos quatro anos e foi uma determinação do presidente Lula que nós pudéssemos reforçar esse Pacto Federativo. E como é que a gente pode falar em retomar o Pacto Federativo se, muitas das vezes, o prefeito não consegue ter o auxílio? Não é para acessar o recurso, não é para ele simplesmente fazer o projeto para que a gente possa avaliar o projeto e, a partir daí, sim, se iniciar todo o fluxo para poder fazer o processo de aprovação. Quero aqui renovar que nós, enquanto nós tivermos essa equipe, estiver à frente do Ministério das Cidades, as portas do Ministério das Cidades e a facilitação para que os prefeitos e os governadores possam acessar os recursos será sempre uma meta a ser cumprida, uma meta a ser melhorada. A iniciativa se propõe a repensar as cidades de modo integrado, visando a sustentabilidade e, assim, reduzir as desigualdades e promover a justiça social. Os cursos serão ministrados à distância pela internet com o apoio da Escola Nacional de Administração Pública, ENAP. A política pública acontece na ponta, né? É ali que o cidadão, que a cidadã, que a sociedade tem acesso ao serviço. E, para nós, é sempre um lembrete, nós que estamos no Serviço Público Federal, é sempre um lembrete de que é para essas pessoas e com essas pessoas que nós trabalhamos e que nós fazemos política pública.